Oi gente! Eu e o Ian estamos dormindo, mas o Kyo acordou bem cedo, então ele gravou esse vlog pra vocês. A casa está bagunçada e com brinquedos. Ontem saímos e chegamos bem tarde em casa, então não tivemos tempo de limpar nada. O outro quarto está assim, não está muito sujo, só tem alguns brinquedos. Normalmente teria mais. O Kyo às vezes limpa o quarto pela manhã, mas eu acho que ele quer usar o aspirador agora, só não usa porque estamos dormindo. O Ian não gosta de limpar o quarto dele, ele fica bravo e ele prefere limpar sozinho, porque sim, ele se diverte mais enquanto limpa. Ele também precisa jogar o lixo fora. O lixo aqui na Coreia tem que ser bem separado. E a gente tem que botar o lixo pra fora todo dia e separar, tipo, plástico e latinha, todas essas coisas tem que separar bem e botar ali na frente. Chegou alguma coisa no Correio. Chegou uma coisa no Correio. Chegou uma coisa no Correio. Chegou uma coisa no Correio. É um prato pro Ian comer. O Ian está lavando o rosto agora. Ele tem muita pouca barba e é difícil ver ele fazendo barba. Eu acho que se ele tivesse mais barba, não ia comer com o rosto dele. Sem barba ele parece mais jovem. Agora vamos comer. O que você vai comer? Arroz frito? Okumbá? Porque eu não ligo as luzes pela manhã, mas acho que agora você pode ligar enquanto está filmando. Por que você não colocou o óleo antes? Eu vou colocar o óleo antes de fritar. Arroz e camarão. Eu não gosto, mas eu gosto das coisas. Toda vez que eu vou comer esse arroz, eu tiro os camarão e do profil. Ele vai comer na frigideira para não ter mais louça para lavar. Podia colocar isso num prato, né? Ou uma tigelinha. Acho que ele não vai lavar a louça. O que está fazendo? Dor de cabeça? Agora ele está editando o vídeo. Porque ele tem que postar o vídeo amanhã, segunda de manhã. Acho que ele está tentando comer algo de novo. Por isso que se engordou. Ele estava com 58kg. Agora ele está com 70kg. Não sei como ele consegue, mas ele digita muito rápido. Eu nunca vi ninguém digitar rápido assim. Eu já estou no finalizando. Now, a fauna de manhã é finalizada. Até a fita do wilmos, mas promovem. Agora, o outro e agora, o outro. Uma hora de testamento. Quero ver, então. Para que eu não sei. Para que ele. Para que ele está em considerado. Para que ele está deixando a fita. E agora. Vou destino a fita. O que é a fita. Eu e o Ian ainda estamos dormindo, estávamos tão cansados antes que dormimos rápido, só o Kiu que levantou rápido, ele geralmente dorme muito pouco O Kiu está quase sempre estudando português, ele acha que o português vai ser de grande ajuda no futuro para ele, ele não vai tentar fazer algo ao menos que não seja útil para ele no futuro Esse é o pão que eu ia comer no ano passado, é um pão de milho, ele gosta bastante desse pãozinho amarelinho O Kiu tem procurado por Joinville ultimamente, ele tem pesquisado muitas coisas sobre Joinville, ele sempre fala sobre essa cidade, eu acho que ele deve gostar bastante desse lugar E aí E aí Dorme a ver? Já imperdesi? feito! Ele se enterrou com a roupa de roupa de roupa de roupa de roupa que não há nada Mas foi um para um buraco? É um sauro de brato Não pegue à cama Não me ainda Eu acho que a sua face ainda está cansada Olha lá no chão, carro tudo no chão, depois tem que juntar tudo Então gente, hoje o vídeo foi esse, nos vemos no próximo vídeo Deixa o like e comenta sempre no vídeo Tenha um bom dia, então tchau tchau